Olá e bom dia! Bom dia, com a Mandeira. Como é que eu possa fazer mais? Como se ele causa os meus flores, das famílias e dos meus filhos mesmo? Eu acho que eu quero para o meu filho, Eu acho que o meu filho, Eu acho que o meu filho entre-me e os filhos, Eu vou passar para a minha vida, Eu vou fazer isso para fazer isso para você, Eu vou sedar que eu venho para fazer trabalho, Eu vou fazer o meu filho de tudo, Contou, namza que sou a fez famíza me levê contou, chato ou a levê trabalhou bloquê ou. E o bom koutou nam, namza lhe fez sensu formal, limaxe sopna pio moutê no cor, tamo e becki sou. Mbwe a fotele letra, ou tande? Ou tande, ou passe tout misa vek namza. Ok? Ou pa kande gaye ti? Ou pa ge kou poaltay langa? Nek, ou fêp komanse gaye. E o remaxe soubomaje, fêp komanse pou tripe nan, tripe manpou. Ou pon sou a prejouen, e pan pêche. Ou a prejouen ti florida. Ou a prejouen yon ti sabaka poudre. Sa fê de. Ou a prejouen yon grenzorange si, ou pra la graze zes, zorange. Ou a prejouen yon ti gode, ni pot gode an. E pi ou a prejouen yon ti le mas kreti, tande? Souzen yon le mas kreti, se importan, tande? Ou ti le mas kreti. Kan baga ou, avek ou balen blanc. Ou kat le tete ou soti de la mise kyori an. Gen de ou konen nan sou li nan nan fê tout kome kote li ou. Le nan nan sou li fê fwame pon go. Li fwak a ajoutu trabay. Li fwak a ajoutu ap de pon si. Ou pwpww? Si tu fwak bon nan sou nan nan pwpete sou, pa pou gane tande? Mbago trikman pou moun. Ket nan nan yitan pete sou li fê malin sou pou. Li fê pion a fle. Li fê kon fe kal. Li fê go ple sou. Ma poton trikman pou. Ket nan pwotite, mwood pe kont sa, se pou moun ki gen nan nan an da. Nan 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 ki rand hon ou santi ou gen fe tap machan den ou. Ou gen bet a a ye tap machan den ou. Ou gen bet a a ye tap machan den ou. Ou gen bet tap machan den zore ou. Lola ka ou tel ou tout te de bou gafit pwkol. Ou kate le tete ouy anvim. Moun konen nan sa e bich ou viv. Moun konnen nan sa a fo pas semizé. Tande pataj ou video sa. O que você vai fazer? Ou apertar documentedkondo na semana, fazer uma colher passou proteca para o Hannahvesha, ou apertar outro brûlinho de um balão de um onde? Ou preparar o pushedor para ir um acontecer? Ou fazer perguntar sobre o que pode ir para ir para fazer? Ou vou fazer a fazer? Ou quer dizer assim que se você não quer fazer mal, mando essa falta de dizer para ir para ir para o que ele se permite? Ou vamos fazer? Ouperar uma Ponha, ouverar um Florida ou você verá que ele está kissado, ou gravar o Jesus Cristo romano em c Sin. Uma coisa da igreja de pé 2013 Primeiro a gente que forneceram na região de Forti Cal ou para o Antidabacampou ou Forti Florida e para o trem. Por aí a gente grande e bonita e um pouco de 여보세요. Se derrante, você quer saber quanto é a venda de nós. Que você compartilha com esse vídeo para vocês. Que você compartilha com esse vídeo para se tornar um tournoado. Ou seja, bem fácil você ir para o nosso direito. Isso é em Floridade. Você vai me fazer uma situação que você vai me fazer isto. Ok? Ou debouche florida, ou vedeu um pouco de florida. Ou debouche tabac en poudre, sa mette na niña. Ou mette um pouco de tabac en poudre. Sa fê 2 bagay. Pandem, balenou deja a primeira. Leu fini que sa fê. Ou pulem, on zora si. Ou graje zora si. Ou pulem pou a, vedeu, e jesla, pou a, e sou zora si. Ou mette la dan. Sa fê 3 bagay. Ok? Tabac en poudre, florida, zora si. Ou mette la dan. Pa mette jesu zora si. Pa mette gona, mette an dan. Pou a, pou gaje. Tadek, pou zora si an, pou gaje. Lofi mette an dan, si ou in fa kele loul maskewe ti ya. Ou mette an ti loul maskewe ti an dan. Ou leve gran maten, bonheur dan maten. Pa ko manje, pa ko boye pyo. Gran maten. Ou finir nou men balenou je nou la pouye, e pou fê men dan sa, e pou gwe. Ben ou se lale. Zan mi pa amou. Yougen li matis pou pou maje. L'om ka prite moun sange. Ou esi toutfoua. Ou ta o moun bori mette sa fele. Nam sa kap machan nou, pou pou se zin akrable. Nam sa kap machan nou, to kom se se kou leble. Nam sa kyen dan, ki fyo ou kolboso, wap manje, e meg wap meg, wap baka kousi. So yon nan sa rekan dan. Moun te sou chanel lan, desaboy nan ven, epi zim sak nyan, sak sak nan lidé ou. E moun ton vrek, moun mwen mèk, denis soupoun. Nam nam si. Si toutfoua ou fè, wap meg sa, mbola ou wap aboun, al kout moun zé, van moun joun kwenye anke, de moun zé, non goun nan kap machan. Moun nan te mette alvan, devan baron, nan nan sou. Moun nan te mette alfum kesa, devan akar ou, nan sa sou. Moun nan te mette tete, nkesan, dak rava ou, nan sa sou. Retire. L'evan blan mati, moun e, anale, sou dwet mwen. Wè, si m vle m kap redroun kapwe sou, sou dwet mwen. Mè, zon en si, florida, tam bak akoud, l'evan sreitit, tam bagay, moun bale nime lop, fè seng bagay. Où te viret ou, wap s'un agen kou sa mwen, c'est pou s'un agen kou sa mwen. L'evan bakwa moun tine zon y, fè s'aprè s'alé lim, debi djou rè lé du pan ou l'agent, moun ba wè s'un agen. Seulement, si ou vle, wap atajer, on lop moun ajon ni. C'est sa, s'un mwen mwen mwen. Na fè bè, tout t'an kapam. Make l'histoa kou la, tout t'an kapam. E sotan y, wap atajer, vidyo sa, on lop moun ki gen namb souli, la wè, la fè, l'anati a koutan, ou mwen wad yu bloki. Patajer, vidyo a sou 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 kondisyon. Dibou mwen mwen, wap atajer vidyo sa, pou mwen lop moun delivri, mwen moun koun delivri di tel problem. Ou i, fè fè la fò, la fò kapson goun. Dibou mwen, djye exister, lége la fòa. Lopakor a gen diyo kou. Sa, lége la fòa, di pou apakon la fòa, y ou pa existé anko. Té la fò ki du baga la fò. Oué seuleman. Bon jode, jode, diyan, mwen pa gen namb sou mwen, mwen pa gen bet kapmachandam, mwen pa gen bet sou mwen, kapmach tapoy bet sou mwen, eh, kifem pa kak, djye moun kipaka domino. Dibi, demye, bi, diyan, bat tout an, den soverdi. Gye mwen, klé bat sou, mwen goun namb sou mwen, kapmachè, eh, eh, nan vè, nan sèti, gye mwen, ki gye namb sou, li fò kakè banon, dikasò, ki gye namb sou, li fò pakafè, si fò pakafè magayon, wè nan nan sè tout sa fo, lè, lè, lèm, namb nan sou, li bloko generalman, li bloko sou sèti, mandavou, li fè fò, Não é isso. Eles fecham que ficaram em casa. Eles fecham que era pra que fosse melhor e eu morrida. Eles fecham que era um waspigador, mas era pra que fosse melhor fazer esse balanagem. Não! Eles estavam tendo que comeranner, enfim, sobre o dia dos de março. Um desí Anders foi fechado. Não 有 isso. A apresentação era uma dieta. Não, não! Não é assim por isso que estava aqui. Os membros que estavam passando, até um hipza ficando. Se você não recebeu de seu dinheiro ou de si contém o dinheiro da cama, então vamos encontrar você, Trenhe não para nada, tratamento não para nada, mas há muito tempo ainda para nada e se vai gastarbonha. E aí mesmo, grafite se. Sim, eu vou fazer bem com o grafismo, mas você vai fazer o dinheiro da cama. Você sabe que? Não, 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 não. o que você quer fazer? Você quer fazer isso? A única coisa é que você pode compartilhar essa video. Ou no Facebook, compartilhar essa video. Ou no Youtube, compartilhar essa video. Abonne-se com a meu canal. Você vai encontrar mais vídeos para você. Porque você já está em todo o dia. Jornal da semana, até você já está fazendo esse recepção, para todos nós nós. Nós temos que fazer isso. é um trabalho, não é um trabalho, não é um trabalho com as coisas mais como uma coisa que não é, ou até que alguém tenha um pouco de apoio, que você já fez maligno, ou um filme, e ele fez pij, ele fez banque, ele fez banque, ele fez banque, ele fez banque de apoio, agora a gente, agora, eu vou fazer uma história, agora eu vou fazer vídeo para a londres, eu vou fazer vídeo para você, para que você tenha um pouquinho de uma vídeo para que você tenha um pouco de apoio. Então, há mais uma coisa que você não quer dizer, você fala pra professor, Pronto 1 work up já temos horários 519. Pronto 2 Moisas 519 possus examinamentos ao menos 7vy e??? Cada uma vez tendo 8 galera. Trevininho para o dia 10 anos de vídeo…